Bom dia! Chegamos a mais uma quinta-feira que pra muitos é dia de alegria. Até porque quinta é quase sexta. É dia de começar a se aquecer pro fim de semana, seja pra descansar, ficar com a família ou se encontrar com os amigos. Bom dia, Paola, minha parceira. Tudo bom? São dois, né? Dois sempre. Eu sei que você também adora aproveitar a sua filha no final de semana, tá certo? Bom dia, Léo. Bom dia. Você tá certíssima. Eu fico na expectativa pra curtir muito as brincadeiras e tudo que for possível com a Flora. Beijo, filha. E também amo estar aqui durante a semana com você de casa e você, Léo. Então, bom dia pra você também. Léo, como é que tá o nosso amado Rony? Ah, então. O meu pai tá muito, muito melhor. Em breve, mas assim, muito em breve mesmo, ele tá aqui de volta com a gente. Hum, a gente ama notícias boas. Sim, Rony, a gente tá cheio de saudade. Quem sabe amanhã teremos o Rony Vão de volta, hein? Quem sabe? Não sei, tô sentindo que até o final do programa o Léo vai nos dar uma notícia boa. Vamos ver se eu tô certa, não sei. Mas vamos agora falar sobre o que a gente vai ter hoje. Eu ouvi dizer que teremos, inclusive, convidado. É isso mesmo, Léo? É isso mesmo, Paula. Vamos receber o ator Dudu Pelizzari, que vem relembrar os momentos marcantes da sua carreira na TV. E também vem provar com a gente pratos típicos da gastronomia síria preparados pelo chefe Bacenco Sá. Boa! Inclusive, já soube que teremos uma pasta de coalhada bem tradicional por lá. Maravilha. Também vamos assistir o papo do Rony Vão com o ortopedista Dr. André Sai sobre as dores nas costas e suas possíveis causas. E nós vamos falar também sobre estética com a farmacêutica esteta integrativa. Juliana Rampani, que vem nos mostrar como funciona o derretimento de gordurinha localizada. Que maravilha. Agora nós vamos ouvir as principais notícias da manhã que você separou pra gente, Paula. Bora pro nosso telão de todos os dias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 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 lá. Vamos ouvir as notícias do dia? Puxa, peraí aqui, o bem que tá enroscando no ponto. Hoje já tá todo o clima na quinta, quase sexta, né? Já engasguei. É, já estamos mais pra lá do que pra cá hoje, né? Mais pra sexta do que pra quinta. Delícia. Como a gente bem tá falando que hoje é quinta-feira, né, Léo? E já tem todo aquele clima de final de semana. A gente falou, inclusive, sobre a previsão do tempo no começo da semana. Mas, de fato, hoje a gente já acordou com algo diferente. Então, depois do calorzinho, do dia gostoso que fez ontem, hoje não esfriou muito ainda não, mas a gente já tá sentindo um vento meio diferente aqui em São Paulo. Como a gente falou que aconteceria, o ciclone extra-tropical já provoca forte ventania, até derrubou árvores aqui em São Paulo. As rajadas podem chegar a 90 km por hora durante essa tarde. Inclusive, na região do Morumbi, uma árvore de grande porte caiu sobre uma guarita. E, por sorte, o segurança não estava no local. Ao menos três quedas já foram registradas só nessa manhã, Léo. A ventania era esperada pra essa tarde, mas acabou chegando um pouquinho mais cedo. Segundo os bombeiros, não há registros de feridos em nenhum dos acidentes. A previsão é de que chova e de que as temperaturas caiam ao longo do dia também, chegando a mínima de 14 graus à noite. Uma mudança brusca, né? Nossa, demais, demais. Não há saúde que aguente, gente. É, eu passei calor essa noite, tava quente ontem, tá mais friozinho agora. E eu tô lá nessa região aí do Morumbi e a gente tava ouvindo janela batendo, porta, aquele vento, tá? É, a madrugada fez um barulhinho sinistro. A árvore ali, ó. É, exatamente. Esse foi o acidente com a... Biche? Pois é. Léo, a gente sabe que pessoas que passam necessidades financeiras têm diversas preocupações, né? Agora, uma delas, talvez até a mais séria, é a incerteza de saber se as famílias terão o que comer. E isso tem um nome. A insegurança alimentar, que já atinge um terço dos brasileiros. Tem noção disso? É muita gente. É muita gente. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, entre 2020 e 2022, havia 70,3 milhões de brasileiros em situação de falta de acesso à comida, considerada como moderada ou severa no país. A insegurança alimentar severa no Brasil passou de 1,9% da população brasileira entre 2014 e 2016 para 9,9% de 2020 a 2022. Isso significou um salto de 4 milhões para 21 milhões de pessoas no período. A taxa de insegurança alimentar moderada ou severa no total da população foi ainda maior. Passou de 18,3% para 32,8%. É claro que o período analisado compreende a fase mais aguda da pandemia que a gente viveu. Então a gente sabe que na pandemia do coronavírus, né, quando cerca de 700 mil brasileiros morreram em decorrência da doença, a situação se agravou bastante. Se há quase 10 anos o Brasil tinha 37 milhões nessa situação, hoje a insegurança alimentar atinge 70,3 milhões de brasileiros, que é um número assustador e triste, né, Léo? Extremamente, assim, rango é uma coisa que, cara, comida é um negócio que pesa, né, a gente não tem nem o que fazer, a gente tem que resolver essa situação o mais breve possível, alguém tem que fazer alguma coisa porque comida pesa. Pesa. Isso pesa. Agora, Paulo, é o seguinte, você vai, talvez você lembre disso daí, né, porque você adora bater perna, adora passear por aí em São Paulo, levar a Amanda e o Rony por aí, né, e trazer ótimas opções de lazer para o nosso programa. Pois é, então, eu soube que dessa vez você se aventurou a patinar no gelo e essa eu preciso ver. Eu não, a gente precisa ver, né? Sei, eu sei. Vamos lá? Vamos rolar? Esgotam quando eu pago o mico, vamos ver. É, quero ver. Rony, não sei se você e o pessoal aí de casa já andaram de patins. Eu, quando era criança, andava um pouquinho e adorava, era a maior febre nos anos 90. Mas e patinação no gelo? Já andou de patins no gelo? Não é muito comum aqui no Brasil, né? Por isso eu vim nesse lugar super bacana para conhecer, fazer uma aula, ver se eu aprendo um pouquinho a patinar no gelo. Tem, inclusive, gente, atleta aqui, campeã brasileira, vai tentar me ensinar alguma coisa, vamos ver se eu aprendo. O Rodrigo Andrade é treinador aqui do espaço e é atleta de gelo. Foi atleta de gelo há muito tempo também, né? Fui atleta durante, desde 2018, eu fui mesmo atleta, antes disso eu era só patinador, né? E passei a competir em 2018, foi quando eu tive a minha primeira colocação num pódio. Fiquei em terceiro lugar lá em Gramado, no Campeonato Nacional. Depois eu participei de novo agora em 2022 na competição pós-pandemia, né? Em duplas e fui campeão junto com a patinadora Gília Rodrigues. Quem quer praticar? Não é só criança que pode aprender? Qualquer idade? Qualquer idade. Aqui, a partir dos três anos, a gente tem um programa chamado Patina Brasil, onde a gente já pode incluir a criança. E idade, assim, para pessoas mais velhas não tem limite também. Qualquer pessoa pode patinar. Desde que o médico autorize, está todo mundo liberado. Qual que é a maior dificuldade para quem quer ser um atleta de gelo, para quem quer treinar, num país que não tem estrutura, não tem tantos lugares? Como é que faz, Adri? Então, para mim, a maior dificuldade é ter gelo. E aqui, a gente tem aqui em São Paulo, né? Então, realmente, não tem muito o que fazer. A gente tem que ir atrás. Eu mesmo, na época em que eu era só patinador, digamos assim, eu ficava indo. Tinha lá em Mauá, eu ia em Mauá. Tinha em Campinas, eu ia para Campinas, eu ia atrás do gelo. Então, aqui a gente está no paraíso. Ao meu lado, Ana, atleta, campeã, campeã brasileira, campeã sul-americana também? Sul-americana também. 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 Quase já participei no meu primeiro mundial também. Fiquei em penúltimo, mas o que importa é a experiência. Uma oportunidade dessa, né? Só de participar num país que não é cultural nosso, não é da nossa cultura. Não é cultural, não é nada cultural. É completamente o oposto. Então, é uma coisa que normalmente quem vê de fora pensa, tem no Brasil? Tem no Brasil, gente. Como é que foi isso, Ana? Uma carioca, de repente, resolveu virar atleta de gelo. De onde surgiu isso? Eu sempre gostei muito do esporte. E sempre pratiquei muito esporte, a vida inteira. Então, eu comecei a procurar mais sobre batiação no gelo. E calhou de... Estava acontecendo a Olympia de Vancouver em 2010. Foi televisionada, né? Então, eu vi e falei... É isso que eu quero. Olha, é uma campeã, gente. Campeã brasileira. Que orgulho. Parabéns. Obrigada, obrigada. Agora, Ana, é o seguinte. Será que eu consigo fazer alguma... Assim, um pouquinho? Olha, tá aqui. Não sei. Nunca fez, né? É meio complicado, mas... Pega o jeito rápido, então, vai ser mole. Olha, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, tô no alto. Subi na vida. Por quê? Porque é bom fazer uma aula, experimentar. Vou aprender a patinar hoje. Vocês vão acompanhar tudo desse lado. O que é isso, Moni? Não, gente, o que é isso? Não vou... Vocês estão vendo, né? Vejam bem o que eu faço. Me monto toda por você. Na verdade, a produção me obrigou mesmo. Então, agora você vai fazer o seguinte. Ela vai te segurar pra você montar essa posição. Aí, só com esse pé aqui, ó, você vai dando um empurrãozinho bem de levinho assim. E ela vai fazer praticamente todo o resto pra você. Tá. Sim? Isso. Pé esquerdo é que vai fazendo assim, ó. Aí, um, dois, três, quatro. Como é que você faz alguma coisa depois disso? Ih, ponto fixo e vai. Vai, deixa eu, deixa agora. Entende? Vocês fazem um passinho aí, alguma coisa pro pessoal ver? Eu sei, eu sei, eu sei. Com licença, então. Vamos continuar um pouquinho de portas antes? Vou deixar agora, quem sabe. Eu sei, eu sei, eu sei. Show de bola. Eu adorei. Adorei a matéria. A gente sabe que eu patino bem, né? Tava me zoando aqui, tá, gente? Tava nada. Eu adorei a roupinha. Tava toda, toda. Cada mito que me fazem pagar neste lugar. Eu gostei, gostei. Legal, o Léo tava falando que patina aqui. Eu tava assim, é mesmo, Léo. É, eu, a minha avó mora em Campos do Jordão, então eu passei minha infância lá, né? Então, em julho, antigamente, ele sempre colocava um rinque de patinação no gelo. Eu, desde criancinha, eu ia... Você brincava. É, eu adorava. Queremos ver agora a próxima matéria com o Léo vão patinando. Pois é, a gente, né, inverno, Campos do Jordão, a gente come, 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 fica gordo, né? Tem que gastar. E as gordurinhas localizadas são sempre indesejadas, né? E todo mundo busca uma forma pra gente eliminar ela cada vez mais. Sempre a gente tem procurado formas diferentes, né? Sim. Portanto, hoje, a farmacêutica esteta Juliana Rampani veio nos mostrar como funciona um tratamento capaz de derreter a gordura e, assim, eliminar essa inimiga de todos nós de vez. Minha querida, seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Oi, você. Tudo bem. Bom, conta pra gente aí o que você trouxe aqui. Eu tô vendo coisas que eu gosto muito. Bacon, isso aqui é um pernil, um frango. Vamos lá, por favor, desculpa. Tudo bem? Tudo bem. Tá aqui do ladinho, depois eu vou lá pra ler as perguntas. Olha que legal. Isso não é pra engordar. Não, né? Mas eu já fiquei com fome. Só de olhar isso aí eu já tô com fome. Não é pra engordar. Você vai demonstrar? O que você vai mostrar pra gente? Nós trouxemos uma tecnologia aqui bem interessante, revolucionária, pra que a gente possa aí eliminar as gordurinhas indesejadas, de forma mais prática, dentro do consultório aí, e não ter que entrar no centro cirúrgico. Tá, é tipo uma lipospiração isso aí? O que que é? Tipo que nem. Tipo que nem. Só que não. Só que não. Nós podemos trabalhar nas duas camadas. Então, dependendo do que a gente quer fazer, a gente consegue tanto ir na derme pra fazer retração de pele, que nesse caso aí, ó... Tá no rosto, né? Tá ali na pálpebra. Tá certo. Então eu não tô na gordura. Ah, tá. Porque aí a ideia é dar mais uma... Retrair a pele. Tá. Então aquela pelinha que fica aqui é bem difícil de tratar, né? Então a gente consegue retrair. Olha a diferença. Ali foi bem legal. Porque é imediatamente. Ali a gente já consegue ver o resultado. Vamos testar em mim, então, já. E eu quero tirar essas banhas aqui. Sabe qual é o problema? Porque assim, eu emagreço. Legal. Fiquei magrinho. Show de bola. Agora não é o caso, tá? Mas assim, é. Eu emagreço, fico beleza e tal. Só que sempre fica aquele pneu enorme aqui em volta e não sai. Essa é a localizada que é a última que sai que a gente não consegue tirar. Isso resolve ou não? É, então, como eu falei, tem as limitações. Então a gente não consegue fazer... É um emagrecimento mesmo. E tem algumas gorduras que realmente tem que ir para o centro cirúrgico. Tá. Lipoaspiração na real. Tá. Então são para pequenas áreas. Você vai demonstrar aqui pra gente? Vou demonstrar aqui pra vocês, tá? Vou ligar aqui o aparelho. Tá. Vou mostrar pra vocês no detalhe a luzinha. Ok. Vou botar aqui pra vocês mostrarem direitinho, tá? Aqui, dá pra ver? A luzinha? Uhum. Tá. Tá. É um raio laser. É bem levinho, tá? É bem levinho. Olha, assim, é nada assustador até o momento. É um laser, né? É isso aí. É um laser. É um laser de iodo. Essa máquina é usada já há bastante tempo vascular, tá? Em centro cirúrgico. E aí ela entra, vou colocar aqui, ó, no franguinho, tá? Ela entra aqui na pelinha. Deixa eu só colocar aí e vocês já vão entender, ó. Olha que loucura. Olha a luzinha aparece lá dentro, tá? Eu vou fazendo um nível hard aqui pra gente conseguir entender, tá? E aí a gente faz o disparo. Começando a gastronomia aqui, ó lá. Vamos lá. E normalmente, assim, é indicado pra quais casos, quais são os pacientes que procuram. Ó. Tá ouvindo, Maranhão? Tô ouvindo estourar. Nossa, tá me dando fome. Gente, dá pra ouvir? Olha. Eu tô ouvindo aqui. Ele tá fazendo um... É como se ele tá queimando mesmo, né? Ele faz uma... É que eu coloquei bem... Ó, ó, assim, ó. Ó. Uau. Eu tô paradinha, mas a gente faz um movimento na pele do paciente. E o cheirinho já também. Olha. Que interessante. Deixa eu correr lá na bancada que eu acho que deve ter pergunta chegando e a gente já se fala. Tá vendo? Olha, isso aqui é gordura. É, a gordura. E aqui, ó, tá vendo a retraçãozinha de pele? Sim, 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 dá pra ver bem aqui. É que eu coloquei num nível bem hard aqui pra gente ver. Pra ver, olha, tá vendo? A gordura tá escorrendo. E é assim que a gente elimina a gordura quando a gente faz. Ela sai por essa incisãozinha. É, na verdade, ela não vai sair pra fora. Tá. É bem profundo, né? Entendi. Então a gente consegue eliminar lá dentro. Ela derrete mesmo. Ela derrete e ela é metabolizada. Como é que ela sai dali? Metabolizada pelo organismo. E aí a pele retrai. Então aonde fica ali o espaço da gordura, a pele gruda novamente. Então eu tô curioso pra saber os exemplos práticos pra eliminar gordura. Como que a gente faz? A pessoa emagrece, aí chega num nível que tá ok. É, sabe aquela gordurinha que a gente não consegue tirar de jeito nenhum na academia? Sei. Geralmente é um pouquinho aqui. É, o que eu tô falando, aquele pneuzinho aqui. Gordurinha do sutiã. A mulherada conhece bem a gordurinha do sutiã. A gente também não consegue tirar. Então aquela gordurinha aqui do ladinho. Sim, a gente vai, 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 eu tenho problema do pneuzão aqui e aí vai dobrando. Aí tem uma hora que vai dobrando. Essas dobrinhas. Entendi. Então ó, eu vou fazer aqui também no bacon. No bacon, olha que legal. Que a gente vai ver o efeito na própria gordura mesmo, tá? De fato. Deixa eu pegar aqui. Enquanto ela vai fazendo aqui, vai passando pra gente alguma pergunta dos telespectadores. Já chegou. Ali a gente tá conseguindo ver bem a lateral, tá vendo? Tá, tá. Que é assim, aqui. É exatamente aí que eu queria fazer. Aí que a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Aí é gordura mesmo, que no rosto, a gente viu o antes, tá? Daí a gente vai ver daqui a pouquinho depois pra vocês verem como que realmente a gente consegue eliminar, tá? Eu vou fazer aqui, ó, bem, bem no cantinho pra gente conseguir enxergar. Olha, dá pra ver a luzinha lá dentro, olha que legal. E a gordura vai embora, cara. Ó, humm... Que legal. Aí vocês vão ver o buraquinho que eu vou fazer aqui. Sim. E essa gordurinha aí, a metabolização dela vai ser tranquila, não vai fazer mal pro organismo, né? Não, não, não. Tá. Porque ela fica ali presa, porque ela não vai sair, né? Ela vai ficar ali e vai ter que ser metabolizada. A gente faz uma drenagem depois, né? Ó, aqui fez um buraco, ó. Claro, mas é porque aí não tem pele, né? Você tá direto na gordura. É, eu tô direto na gordura. Exato. Aí é só pra mostrar. E eu tô numa potência muito alta pra ser rápido aqui, porque a gente tá na TV, né? Sim, sim. Pra vocês verem, ó, tá vendo o buraco que a gente fez aqui, ó? Então, na gordura acontece isso, só que isso não vai ficar amostra, porque tem a pele por cima. Isso, aí a gente faz uma drenagem, né? Tem, tem. A Vitória da Zona Sul quer saber o seguinte, ela falou, doutora, tenho 18 anos, posso fazer? Tem alguma contraindicação de idade? De idade não, né? Sendo maior de idade, pode fazer sim. As contraindicações, assim, são doenças autoimune, a pessoa que tá em tratamento medicamentoso, que tem problema, assim, de queloide, né? Porque a gente vai ter que furar a pele. Olha lá o antes e depois. Ó, esse aqui foi uma... esse é gordurinha. O anterior foi uma definição abdominal, que dá pra fazer esses gominhos. Olha lá, olha o pneuzinho. Assim, ó, aqui foi aquele caso que a gente tava fazendo, ó. Tá, ó. Bem legal. Muito legal. Que a pessoa malha, né? Sim. Que aí já é o caso da pessoa que malha, então é diferente. Que é aquele pneuzinho que não sai pra academia. É o meu problema, esse é o meu problema. Esse aqui é a definição abdominal, ó. Tá. Pessoa magrinha. Tô falando aqui, assim, eu faço academia, eu fico forte pra caramba. O problema é que ninguém vê, porque a gordura tá na frente. Entendeu? Assim, eu tô em forma. É que tá escondido atrás da banha, sacou? Pois é. Bom, quantas sessões são necessárias? Então, a gente tem que fazer uma avaliação. Por exemplo, aquela moça ali, que foi a definição abdominal, foi só a gente fazer a marcação do músculo. Uma sessão foi suficiente. Tá certo, porque ela já tava magrinha, só um pouquinho, né? Agora, depende da quantidade de gordura que tem na frente, aí a gente precisa fazer três. E aí o intervalo vai 30, 40 dias pra gente fazer as próximas. Legal. Paola, mais perguntas dos nossos internautas barra telespectadores. Inclusive, a Carla mandou uma pergunta bem interessante, doutora. Ela disse que ela tem bebê pequeno e que gostaria de fazer. Ela quer saber quanto tempo depois, no pós-parto, que ela pode já, que é indicado. E se a amamentação é um impedimento. Então, geralmente, quando a pessoa tá amamentando, ela emagrece. Então, a gente tem que emagrecer tudo que tiver que emagrecer, pra depois a gente fazer. E também, porque assim, a gente não introduz produto, né? É diferente quando a gente vai fazer uma toxina botulínica, que aí a amamentação é um impedimento. A amamentação não é um impedimento, mas o emagrecimento sim. Se eu estou em processo de emagrecimento, eu preciso emagrecer tudo pra depois fazer. Tá. E esse efeito dura quanto tempo? Então, ele é, assim, entre aspas, definitivo, né? Porém, assim, se você engordar, vai voltar, né? É meio que aquela, pra dar aquela esculpida final, depois que você chegou quase onde você precisa e é aquele negócio que não sai. Que não sai de jeito nenhum. Muito legal, muito legal. E assim, pra... a gente falou bastante de gordura, que é o que mais me interessa, porque é onde eu tô com problema hoje. Mas eu sei que no futuro tem aquela coisa que você falou da pelinha que começa a sair e tal. Então, em qualquer lugar do corpo você consegue fazer isso. Onde tiver pele, dá pra fazer. Onde tiver pele, dá pra fazer. Principalmente aqui é pescoço, né? Que é uma região que acaba envelhecendo, trazendo essa pele mais difícil de tratar. Essa região de pálpebras, porque esse tratamento já é muito antigo nos Estados Unidos. Tá. Essa região de pálpebras é uma região bem problemática, então evita a plástica isso aqui nessa região. Entendi, muito legal. Vamos fazer aqui, eu quero ver aqui. Isso aqui é um pernilzão, né? É. Olha que bonito. Vamos trazer ele aqui pra frente, pra galera ver. Olha que legal. Vamos botar aqui nessa gordurinha mais grossinha. Essa aqui é uma qualidade de gordura diferente do bacon, né? Porque já é um pouquinho mais grossa, ó. Aqui já é mais fininho. Tá. E enquanto você tá fazendo aí, fala pra gente onde é que a gente te encontra nas redes sociais, onde é que a gente encontra você, pra quem quiser fazer isso aí. O meu Instagram é arroba doutora Juliana Rampani. Perfeito. E o da clínica é arroba clínica Rampani. Tá. Clínica Rampani ou doutora Juliana Rampani. Tá aí na tela, vocês tão vendo, né? Só procurar ela. É muito, muito, muito interessante isso aí. Ó. Olha lá. Aqui eu já fui um pouquinho mais fundo, só pra gente ver aqui como que a gente vai. Tá vendo, ó. E ali vai fazendo um túnel, ó. Ó, saindo aqui, ó. Sim. Derretendo. Uau. Muito bom. Muito legal. Doutora, muitíssimo, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O pessoal que tiver interesse já tá ligado no seu Instagram ali, no Instagram da clínica. Obrigada, viu? Foi um prazer imenso, viu? E agora a gente vai pra um breve intervalo. Mas não deixa a gente aqui, não. Porque teremos uma entrevista super exclusiva com o ator Dudu Pelizzari. Não sai daí, a gente volta já, já. Bom dia! Bom dia pra você que chegou agora. O manhã do Rony tá no ar pro Brasil inteiro. Eu trago aqui um grande beijo do Rony Von, pessoas bonitinhas e bonitões. E ó, ele já tá se preparando pra voltar, viu? Ah, tá mais perto do que a gente espera. Que notícia boa, Léo. Bom dia pra você que chegou. E que assim como eu, tá morrendo de saudades do Rony Von. Bom, eu imagino inclusive o quanto ele tá com saudade, porque ele sente muito, com certeza, a falta desse encontro matinal de todos os dias. Ele tá mesmo, Paola. Mas ó, a gente sabe o quanto importante, o quão importante foi pra ele esse tempo de recuperação de saúde. Afinal, a gripe veio forte mesmo, né? Bom, agora a gente vai pra Síria. A gente vai pra Síria? Pois é! Porque o chefe Basen Kussá preparou alguns dos pratos tradicionais na culinária do seu país e vai nos falar sobre cada um deles. Chefe, seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Paula, por favor. Ah, muito obrigado! Eu sou muito não-cavalheiro hoje, eu tô indo à tua frente, atropelando, pelo amor de Deus. Tudo bom, chefe? Bem-vindo de novo! Muito obrigado! Chefe, seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Obrigado! Muito legal! Oh, meu Deus, gente! Antes de tudo, vamos mandar um beijo pro Rony? Vamos! Rony Lioras, por favor, volta logo, por favor. Está com saudade, né? Vamos ver. É muito prazer, viu? Eu não conheci vocês nas primeiras vezes, mas muito prazer mesmo. Prazer é nosso, chefe. Obrigado, viu? E o que você trouxe pra gente? Olha, eu trouxe muita coisa. Síria toda, vamos! Síria toda? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Temos as pastas, né? O babaganus de beterraba, babaganus de berinjela, hummus, coalhada. Tem quibe cozido na coalhada, esse prato do vovô. Prato do vovô? Ah, é muito boa. É? Isso é muito bom, esse prato. Tem Uzi, é um prato muito legal de massa folhada com arroz, ervilha, carne moída, tabule. Muito bonito. Kafta com molho de tahine. E tem o nosso prato hoje que a gente vai fazer. Que é o quê? Esse aqui chama maldum, é uma berinjela com kafta com molho de tomate e cebola assada, bem gostosa. Eu gosto muito disso aqui, ó. Que vi cru. Que vi cru, não falamos. Adoro o hummus e adoro o charutinho também. Eu adoro. Adoro, adoro o charutinho. Adoro o hummus e adoro também coisa ali que eu já vi que é sobremesa. Ah, é aquele já uma história sozinha. É uma história sozinha? Depois a gente vai falar sobre ela. Depois a gente chega lá. Esse aqui também no Mujadera, pra quem conhece arroz com lentilha também. Ah, mas arroz eu amo, eu amo, eu amo. E o kishki, qual que é o kishki? O kishki que eu coloquei pra vocês já, pra ser entrada de vocês depois. E o que que é o kishki? É uma pasta, na verdade. Bem típica da Síria. Você acha ela mais em Síria mesmo, na região do centro, central da Síria. Tá. Vem coalhada misturada com trigo, nozes, cebolinha verde e azeite. Ela bem temperadinha. Bem temperadinha. Essa carne, ela é assada? Você faz assada? É, a gente assa no forno. A gente coloca a carne no recheio crua, dessa forma. E depois a gente assa ela dentro do forno. Ah, você recheia com a carne crua e depois que... A gente vai cortando ela, do jeito que não chega pro final e colocando bolinhas de tafta dentro, não chega. Tá bom. E aí tem molho de tomate, eu percebi, né? Molho de tomate. Quantos tomates você usa pra esse molho aí? Olha, a gente tem que usar esse tomate, gente. Ah, o tomatinho pequenininho? Isso, não sei qual câmera que tá pegando hoje, gente. Eu acho que é. Acho que é aquela do detalhe natão. Essa tomate pequenininha, sabe? De cereja, assim. Sim. Essa pequenininha. Essa aqui, ela é mais azeda, né? Mais ácida. É, mas eu gosto bastante. É, mas o molho de tomate dessa comida tem que ser bem ácido. Ah, é? É, tipo, esse negócio de colocar açúcar, de colocar, não sei, bradoçada, ele não precisa, não. Ela tem que ser ácida. Pra combinar com berinjela. Berinjela fica muito mais gostosa com molho ácido. Ah, é? Eu ia perguntar se era por causa da gordura, não tem nada a ver. Não, por causa da berinjela mesmo. Entendi. E são quantos tomatinhos desse aí? Uma pancada? Pancada. Sim, mas não é muita coisa, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uns oito. E no molho, aqui, eu usei uns oito também. Ah, tá. É pouquinho, não é tanto, né? É pra uma berinjela, né? Pra uma, tá certo. Dependendo já quantas berinjelas você vai usar. Mas agora, só pra não deixar totalmente de fora a sobremesa, porque tem uma dúvida. Aquilo é um brigadeiro de tâmara? Meu Deus, porque eu sou apaixonada por tâmara. É um fondue árabe, na verdade, eu inventei esse ano no meu restaurante. Muito bom. Sério? Você inventou? Eu ia perguntar se era... É muito delicioso, assim, são brigadeiros de tâmara com manteiga, a gente faz uma massa deles, faz bolinha, assim, com brigadeiro e vai fazendo embanado, ou no gergelim preto, coco, nozes. E o chocolate aí, molho de chocolate, a gente começa do cacau produzindo o molho e coloca água de rosas junto. Ah, que maravilha. Antes que eu ataque a sobremesa, vamos colocar a mão na massa? O que você vai fazer, chefe, pra gente? Você vai fazer... Então, vamos fazer o prato principal, que vocês vão almoçar hoje. E eu vou começar do zero, vou descascar a berinjela, mas não descasco tudo, deixo uma linha assim, uma linha não. Tá. Corto ela, tipo, até aqui. Você vai fazer? Isso. Mostra pra gente, então. Já vamos. Vamos já. Vamos começar já. Mas me explica por que você vai deixar uma linha assim e uma linha não. É porque fica mais bonita e no mesmo tempo segura ela pra não desmontar. Ah, tá. Depois. Porque a gente vai colocar bolinhas de cafta dentro. Dentro. Vai fazer compressão, sabe? Então pode desmontar mesmo com a gente. A gente vai descascando. Então é uma linha assim. Uma não. Uma não. Deixa assim, uma fitinha, sabe? E por isso a gente usa, na verdade, esse tipo de berinjela, gente. Não vamos usar a preta, porque a preta quando você assa no forno fica meio feinha, né? Aham. Essa aqui não. Ah, desmenguidinha, né? É. Ela fica bem... Ela fica bem maravilhosa, assim. Bem bonitinha mesmo. Tá, então é melhor fazer com... Dá pra fazer com a outra, mas essa fica melhor. É. Dá pra fazer com a outra, mas a outra, na verdade, tem mais semente dentro. Ah, essa tem menos. Essa tem bem menos. E ela é muito mais bonitinha, vamos falar, né? Ela é bonitinha. Quando você tira um sim, um não, ela fica bem bonitinha, assim. Ela dá um... Um efeito. Pena que vai cobrir com um molho depois. Sim, mas até então vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Ah, mas ó, quem faz, quem cozinha, ele vai me entender. A gente olha muito pros detalhes. É, né? A gente não consegue fazer assim, tipo... Olha, mas tá ficando legal mesmo. Isso. Ela fica bem bonitinha. A gente vai... Isso. Vamos tirar só essas coisas. Eu vou deixar aqui do lado, depois a gente tira. E a gente vai cortando assim, pessoal. Ó, pega... Ela sempre vai vir meio... Ó, e quando você vai cortando aí, eu vou dar um recadinho rapidinho e já volto. Vamos lá, Léo. Um segundo. Você vai cortando só aqui. Minha gente, minha gente, minha gente, melhor do que ganhar um prêmio é fazer parte de um festival de prêmios que sabe exatamente o que você quer. Participe agora mesmo. Capture o QR Code ou acesse o site que tá aqui na tela e faça parte do festival de prêmios. Concorra hoje, na nossa programação, um vale-compras Polishop de R$ 750,00 e uma Alexa. Demais, né? Olha só esse recadinho aí. Temporada nova do festival de prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente à escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de R$ 3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$ 5,00 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$ 250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico festival de prêmios. É fácil, né? Muito legal. Bom, seja premiado de segunda a segunda. Não fique fora dessa. Acesse festivaldepremios.com.br. Fechou? Vou voltar lá com o chefe e com a Paola que eles estão preparando aqui a berinjela e tá ficando linda. Então, gente, eu tava cortando. Deixei um pouco só pra mostrar a vocês. Pô, por favor. Eu posso pegar o romus? Pode, com certeza, por favor. Eu adoro o romus. A diferença da educação, né? O Léo, posso pegar também. Pode, por favor. Tudo isso é pra vocês mesmos. Eu adoro o romus. Gente, sempre a gente vai deixar assim, ó. Tudo conectado, as rodelas conectadas. Aqui vai o recheio de kafta entre cada uma e outra. A gente vai colocar carne. E vocês podem reparar que a quantidade da carne, gente, é muito pouca. Tipo, pra uma berinjela, leva tipo 70, 75 gramas de kafta mesmo. Ó, eu tava distraído e eu tava fazendo, dando recadinho ali, festival de prêmios. Mostra como é que você cortou isso. Aí você fez o corte assim, tipo uma mola. Não vai até o final. Se vocês acham que pra vocês é difícil cortar desse jeito que eu cortei, vocês colocam só duas facas aqui e cortam aqui. Eles vão bater nas facas no literal, não vai pro final. Tá bom? E fica bem, corte bem legal. Agora a gente vai pegar pouca carne, gente. Dessa forma. E vamos colocar aqui entre as rodelas de berinjela, rodelas de kafta. Você vai colocando, apertando e tira o restinho que sai fora de berinjela. Tá bom? E assim, é muito fácil. Não deixa ficar pra fora então muito, né? Não muito pra fora. É bom, o gosto mesmo, como você acha mais bonito, sabe? Só que eu, pessoalmente, eu faço dessa forma aqui, ó. É prático porque já segura a carne, né? Isso, aperto e tiro o restinho. Tá bom? Uma engenharia. E, ó, eu sou arquiteto de formação. Olha aí. Isso mesmo. Ah, tudo faz sentido agora. Olha só, é uma engenharia inventícia. Pra mim, decoração do prato é muito importante. Mas a apresentação é tudo, né? Isso, o óleo come antes, né? O óleo come antes, né? O óleo come antes. Exato. Vamos lá. Ô, Jeff, fala pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais. Gente, tem no Instagram do meu restaurante, Bar Zingo e Ringo. Ok. Fica na Rua dos Pinheiros, 537. Perfeito. Gente, no Instagram, se vocês querem fazer uma reserva, alguma coisa, podem mandar no chat no Instagram mesmo. Perfeito. E tem no contato do restaurante também, gente, 11-964-362-704. Maravilha. Muito legal. Chefe, essa carne, você tempera? Isso. Esse eu deveria também falar do tempero dela. Vamos lá. A gente coloca um maço de salsa. Salsa. Um tomate e pimenta síria e sal, somente. Uma colher de sopa, tipo, pra 250 gramas de carne, leva muito pimenta síria, tá? Pimenta síria, pra quem não conhece, é uma mistura de sete temperos. É muito legal. É bem saborosa. Bem saborosa. E, gente, não economiza no tempero, porque o tempero fica... Tem que ter autenticidade. É o que eu falo. Tem que ter autenticidade. E olha que esse é o problema de maioria dos comércios de gastronomia hoje em dia, restaurante, que eles economizam no tempero, alma do negócio, né? Pra ficar cozinhando, deve dar uma dor nas costas. Ah, deve. Ah, sim, assim, assim. E olha, quem tem dor nas costas sabe o quanto incomoda, né? A dor nas costas incomoda. Dá muita gente. Olha pra nossa berinjela, gente, como ficou, ó. E, portanto, pra falar sobre esse assunto e apontar as principais causas dessas dores, o Ronivon, meu pai, recebeu o ortopedista doutor André Tsai e nós vamos conferir agora esse papo. A gente já volta pra mostrar aqui. Pra falar sobre as principais doenças posturais, como evitá-las, como tratá-las, vamos receber o doutor André Tsai-san. Tá bom, André? Obrigado por ter vindo, Guto. Eu que agradeço. Olha, eu vou dizer uma coisa. Pessoalmente, eu não conheço ninguém que diga não tenho dor nas costas. Sim, é tão prevalente que em algum momento alguém vai sentir uma dorzinha, seja na cervical ou na lombar, a dor é um sintoma extremamente comum na população e é um sinal de alerta. Então, a gente precisa, antes de mais nada, saber o que está acontecendo com o nosso corpo naquela região, se é uma coisa mais grave. Então, o diagnóstico é extremamente importante, até mesmo pra gente saber que tipo de tratamento podemos instituir. Por que tanta gente tem essa dor? Roni, se eu tiver que resumir, basicamente seria o estilo de vida. O estilo de vida da sociedade moderna, por exemplo, uma vida um pouco mais sedentária, falta de atividade física, faz com que então a musculatura fique menos fortalecida. Também no estilo de vida você tem um erro muito grande em relação à orientação dietética, né? A gente come de uma forma não muito apropriada. Então, a gente engorda, aumenta o centro de gravidade, sobrecarrega as costas. Um outro fator, o nosso descanso. Muitas vezes, a gente não tem esse equilíbrio do descanso com o trabalho. Então, a gente trabalha muito, vai tarde, dorme tarde, às vezes dorme e fica muito picotado, acorda quebrado, como se não estivesse dormindo. E isso também influencia não só no aparecimento das dores, como também na sua cronicidade, ou seja, fica mais crônico a situação. Eu também tenho um monte de coisa aqui na mesa. Exato. A gente sabe que a ergonomia, ou seja, a posição durante o nosso trabalho, ela é muito importante, porque a gente fica horas trabalhando. Então, essa posição durante o trabalho é muito importante. Por exemplo, eu manter o monitor na altura dos olhos, um apoio para o cotovelo. Tudo isso previne o desenvolvimento, por exemplo, de tendinites, bursites e dores na coluna, cervical e lombar. Então, a postura é extremamente importante. Existe tratamento para isso? Com certeza. Por exemplo, a pessoa é um pouco mais sedentária, eu preciso orientar a atividade física. Uma simples caminhada, coisa barata. Você pode fazer isso num parque, você pode ir em uma natação que absorve os impactos, pilates, RPG, muito bom para realmente você reestruturar a posição e a postura da coluna. Quando é que a cirurgia é necessária? Olha, a cirurgia, ela acaba sendo indicada em algumas situações. Primeiro, quando você tem uma dor intratável, você já fez vários tratamentos e não teve sucesso. Então, eu indico a cirurgia. Eu posso também indicar a cirurgia em situação mais grave. Como a gente está falando de uma dor na coluna, a coluna é o centro do organismo e que você tem toda a estrutura mais nobre, que é a medula espinal e os nervos. Então, a partir do momento que eu tiver algum problema na coluna, seja uma hernia de disco ou, por exemplo, uma luxação que esteja estrangulando ou apertando o nervo, e isso, como consequência, você começa a ter, além da dor, perda de força, isso é uma indicação de cirurgia. Deixa eu interromper rapidinho. Tem perguntas chegando já, mas eu quero aproveitar um momento só. Eu queria perguntar se a posição do Rony, enquanto você estava falando, estava correta, porque parecia que estava levemente curvando um pouquinho. E eu fico assim aqui também, quando eu estou sentada. E a gente não percebe. Não é perseguição, Rony, eu também fico. Mas o que você diz? Estava um pouco errada, tem que ser um pouco mais assim com o ombro para trás? Olha, antes de falar da postura, Paula, eu acho que o tipo de cadeira, o tipo de cadeira, tá? Essa cadeira... Não é ergonométrica. É, mas ela é firme. É firme. Ela é melhor do que esse sofá. Tá. Que é mais molinho. Que é mais molinho. Você fica mais... Exatamente. Então, o Rony vai ficar amanhã toda aqui no programa, esse aqui tem uma resistência melhor. Só que ela fica em pé. Ah, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda, porque o ideal, a gente fala que o corpo foi feito para movimentar. Então, se você tem um projeto para trabalhar horas e horas, o ideal é, de tempo em tempo, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, levanta. Mexer um pouquinho. Dá uma levantada, anda um pouquinho. Você já mexeu. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado? Sim. Porque além de ortopedista, eu faço acupuntura. Aliás, eu queria falar de acupuntura. E acupuntura, como todos nós sabemos, um tratamento milenar proveniente da medicina chinesa. Maravilha. É, exatamente. E ela fala o seguinte, que a gente tem um fluxo de Qi. E ele fala o seguinte, o corpo precisa se movimentar. A partir do momento que você fica mais parado, existe uma tendência dessa circulação ficar mais estagnado. É que nem aqui na Marginal. Pô, se acontece alguma coisa, começa a entupir de carro, começa a ter o trânsito. Isso, pela medicina chinesa, se manifesta com sintoma de dor. A dor é um sinal de que a circulação desse Qi pelos meridianos não está adequado. Então, eu preciso, como se fosse um cano que está entupido. Mas veja, isso tudo aí é ponto? Isso daqui, olha, está mostrando só metade, viu, Rony? A dor é um sinal de que o fluxo, o fluxo desse Qi, dessa energia, entre aspas, ela está obstruída, ou então está estagnando, está com dificuldade. Como que eu posso resolver esse aspecto? Não sei. Só levantar. Eu levanto, eu dou um movimento e isso é como se fosse uma propulsão para ele ir adiante. Uma vez que a postura, você corrige a postura e não volta, não melhora, aí eu tenho o recurso do agulhamento. Então, eu estimulando o ponto, eu levo informação até a parte da medula, desta medula eu subo até o cérebro. Aí o cérebro entende, olha, eu preciso liberar algumas substâncias, no caso endorfinas, tá? E aí eu consigo promover a analgesia. Bom, na acupuntura, existe contraindicação? Perfeito. Eu diria que a contraindicação está você fazer a acupuntura sem ter um diagnóstico. Contraindicação do próprio procedimento, felizmente, são eventos mais raros. E quando dá, são efeitos mais leves, como por exemplo, uma leve tontura, um hematoma no local, uma dorzinha após a sessão. Outras complicações, como perfuração do pulmão, é muito importante. Então, a gente precisa ter esses cuidados, mas o principal é o diagnóstico. Correto. E pode fazer o tratamento ortodoxo também com a acupuntura, tudo junto? Perfeitamente. É a medicina integrativa. Tá. Então, eu posso operar e depois fazer a acupuntura, ou então eu posso fazer a acupuntura e depois operar. Ok. Onde é que eu te encontro? Olha, visita o nosso site, arroba CMBA.acupuntura médica. Tanto no Instagram, Facebook e nas mídias sociais. Gente, olha, a RedeTV Gol acaba de lançar na plataforma um especial, um dos maiores narradores do esporte do Brasil. Silvio Luiz. Em comemoração aos seus 89 anos, o programa conta sua vida pessoal e profissional nunca revelada antes. Vamos conferir? Confira comigo no replay. Roda, VT. Narrador, dono da voz que registrou os momentos mais importantes do esporte brasileiro nas últimas seis décadas. Mais que o narrador, uma voz que coloca legenda no março. Vai, 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 ele mexe! Um profissional que passou por todas as transformações da TV brasileira. Eu não gosto de ver aquilo que eu faço. Você tá transmitindo um jogo. Um amigo seu falece. Vai ir pra frente e nem sei o que aconteceu. O Silvio Luiz, seu pai, não viu os filhos crescerem. É uma mágoa que eu tenho comigo mesmo. Pelas barbas do profeta! É uma lenda, né? Bom, baixe agora o aplicativo RedeTV Gol e tenha acesso a esse conteúdo exclusivo e totalmente gratuito. Tamo de volta com Manhã do Rony. E enquanto isso, a gente, quando a gente tava no nosso intervalo, o chefe terminou ali a receita. Acho que agora ele vai colocar no forno. Já tá pronta, a gente tem que estar dessa forma no final. Tá bonito, hein? Aí, como o que eu fiz rapidinho, assim, só misturei o molho de tomate junto com os temperos, junto com azeite. E misturei bem. Coloquei o tomate crua, cebola crua e pimentão verde cru. E coloquei essa mistura de molho que eu fiz, coloquei em cima deles todos. Agora vai pro forno. Eu deixei o forno bem quente. Olha lá. Pode colocar na maior temperatura que tem. E liga da cima, de baixo também. Maravilha. Tá ótimo. E logo logo tá pronto. Logo logo tá pronto. O nosso convidado de hoje é um ator que estreou na TV em Malhação. Ele coleciona diversos personagens de sucesso, como o Flávio Escobar, de Carinha de Anjo, e o padeiro Tozé, de Negócio da China. Na série Reis, deu vida a dois personagens diferentes, o Abiel e o Abner, chegando a gravar quase mil cenas nesse trabalho. Pois é, o cara tá aqui pra contar como foi esse mergulho nas artes dramáticas e também relembrar um pouco da sua trajetória até aqui. Dudu Perizzari, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Como vai, tudo bem? Prazer ter você aqui. Muito feliz em estar aqui. Pô, o prazer é nosso. O prazer é nosso. Primeiro, eu queria desejar melhoras ao Rony, que sempre recebeu a classe teatral pra divulgar as peças. Queria desejar melhoras a ele, que ele possa voltar rápido aos trabalhos. Sim, não, ele tá melhorando. Foi importante pra ele esse tempinho. Mas ele tá, acho que em breve aí teremos boas novidades, sim. Bom, aproveitando essa maravilha, maravilha síria, mas eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. O ator Dudu Perizzari, que está aqui conosco hoje, entra em Catars com a peça O Nome do Bebê, amanhã, dia 14 de julho, e fica até o dia 20 de agosto, às sextas-feiras e aos sábados, às 20 horas. E aos domingos, às 18 horas, no Teatro Sesc Ipiranga, que fica na rua Bom Pastor, número 822, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Como é que tá a expectativa pra estreia? Rapaz, semana de estreia é uma loucura ir pro teatro, é marcar luz, marcar, enfim, todas as coisas técnicas que precisam ser ajustadas. É um espetáculo muito bacana, que conta a história de uma família, é um texto francês que foi montado em diversos países, se tornou um filme devido ao sucesso das montagens. Uma direção do Elias Andreato, que é um diretor fantástico, que trabalha já há muito tempo, conta a história de uma família que tem problema em se escutar. Uma coisa muito corriqueira e comum, numa família com problemáticas políticas, com muita ironia, com bom humor, com transformação. Então eu gostaria de convidar todo mundo a assistir o espetáculo no Sesc Ipiranga, como o Léo já disse, sextas, sábados e domingos. Estão todos muito convidados. Maravilha, não vamos perder, vamos lá. E o... ó, o que que tá vindo aqui? Opa! O que que é isso aí? Nossa, fundi! Uau! Fundi, nossa! Mas a gente tava conversando... Quem de vocês vai provar meu fundi... Eu acho que os dois, né? Agora eu já só... Eu vou pegar um pão aqui pra fazer de prato. Ó, que isso, pode pegar também aqui com... Então vamos lá. Olha só que lindo! Ah, isso aqui é pistache? É, pistache. Esse aqui é chocolate com água de rosas. Muito boa, viu? São todos iguais? Todos. Só muda a cobertura mesmo. Ah, isso aqui é coco, né? É coco, isso. Chefe, 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 muito, muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai comendo aqui e a gente volta amanhã. Obrigado, Inícia. Valeu! Obrigado.